O Parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, aprovou na noite de terça-feira a Lei de Anistia para Políticos Presos. O indulto pode libertar 76 pessoas e beneficiar centenas de perseguidos e exilados por oposição ao chavismo no poder há 17 anos no país. Mas o presidente Nicolás Maduro anunciou em rede nacional que deve vetar o texto. Para os chavistas, a lei pode deixar sem acesso à justiça e à reparação centenas de vítimas de atentados que classificam como terroristas. O principal líder opositor preso que pode ser beneficiado é Leopoldo Lopes, detido há dois anos. Ele foi condenado em setembro de 2015 a quase 14 anos de prisão por incitar a violência na onda de protestos contra Maduro, que deixou 43 mortos em 2014. Obrigado. 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 Obrigado.